O que plantar em março de norte a sul na horta e jardins, vegetais, legumes, flores, frutas mais dicas. Bem-vindo ao canal hoje trago dicas para você sobre o que plantar no seu jardim, horta e pomar. Então vamos começar. Se você é da região sul, Espírito Santo, Minas Gerais ou São Paulo você poderá plantar Beterraba, cenoura, cebola, couve, ervilha, manjericão, morango, rúcula, cebolinha, mostarda, rabanete, espinafre, salsa, coentro, brócolis, alface, agrião, alho poró, chicória, giló, nabó. Mas se você mora na região norte, nordeste, centro-oeste, Rio de Janeiro ou norte de Minas Gerais. Agrião, abóbora, abobrinha, berenjela, alho poró, beterraba, tomate, cebolinha, repolho, rúcula, pimenta, pimentão, pepino, cenoura, coentro, salsa, melão, melancia, rabanete, espinafre, feijão, vagem, giló, manjericão, couve, alface, maxixe, mostarda. Mas este mês você também poderá plantar vários tipos de flores. Você é da região sul, Espírito Santo, Minas Gerais ou São Paulo você vai poder plantar flores. Dálias, begonhas, cravos, tulipas, narcisos, trevo de quatro folhas, amor perfeito, crisântemos, perpétuas. Caso você seja das regiões norte, nordeste, centro-oeste, Rio de Janeiro ou norte de Minas Gerais, poderá plantar Amarilis, ásteres, begonhas, cravos, crisântemo, dálias, pápolas, perpétuas, açafates de ouro, agerato, amor perfeito, boas noites. A frutifera que eu indico para você plantar através dos galhos este mês é a Amora. Muito resistente e fácil de cuidar. Se você gostou, compartilhe com os amigos, deixe curtidas, comente, ative o sininho de notificações para mais dicas. Amor.